BF Divulgações, o Moral da Mídia Deixa eu falar Oh, ela é o zinho, o general né cara Eita que mina maluca, só me liga na madruga e no telefone Toda hora ela sussurra, diz que quer me ver E que quer fazer loucuras, loucuras, que maluca Me amou com os pais em casa, quer saber de nada Saio na noitada com salto na mão, desceu a escada Fechou o portão, entrou na nave, fica calma Hoje a noite é nossa, antes que amanhecer o dia Eu te trago de volta, ô preta Prometo que tu vai me amar Prometo te fazer feliz Só não prometo te amar Porque vida louca é assim Toda vida louca é assim Toda vida louca é assim Eita que mina maluca, só me liga na madruga e no telefone BF Divulgações, o Moral da Mídia Fechou o portão, fechou o portão, entrou na nave Fica calma, hoje a noite é nossa Antes que amanhecer o dia Eu te trago de volta Preta, ô nega Prometo que tu vai me amar Prometo te fazer feliz Só não prometo te amar Porque vida louca Porque vida louca é assim Porque vida louca é assim Toda vida louca é assim Eu falei Ô preta Prometo que tu vai me amar Prometo te fazer feliz Só não prometo te fazer feliz Porque vida louca é assim Toda vida louca é assim Toda vida louca é assim Vai Toda vida louca é assim 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 Obrigado.